O resumo desse dia, eu pedi para o Fernando colocar a foto do Atila Jacomuzzi. O prefeito de Mauá, o prefeito afastado de Mauá, hoje teve mais uma notícia ruim de Mauá. Vira e mexe a cidade, a cidade tem essa novela política, vira e mexe, tem uma notícia ruim. E hoje, mais uma em relação a ele, pois o Ministério Público fez uma nova denúncia ao prefeito Atila Jacomuzzi. Dessa vez, uma denúncia em cima do início dessa proposta, dessa questão da Operação Prato Feito, de que virou Operação Trato Feito logo na sequência. Uma avaliação de que o prefeito, a investigação que aponta que o prefeito Atila Jacomuzzi teria recebido dinheiro de propina, de corrupção, oriundo de parcerias ainda em 2016. Ou seja, ainda quando ele era deputado estadual, deputado estadual pelo PCdoB. Até vou pegar aqui a nossa matéria, a matéria que foi escrita pelo Jorge Garcia na tarde desta quarta-feira. Algo que chama muita atenção é que essa denúncia do Atila Jacomuzzi, em relação a essa empresa, que é uma empresa que ganhou a licitação de uniformes escolares em Mauá em 2017, essa situação já foi colocada pelo próprio Ministério Público no relatório da Operação Trato Feito. A gente tem que sempre lembrar, Trato Feito e Prato Feito. Prato Feito é a primeira, que falava sobre a merenda. A segunda é Trato Feito, que falava sobre uniformes e falava sobre materiais escolares também. Até vou ler na íntegra aqui a matéria, para vocês terem uma ideia de como é que é a situação do Atila Jacomuzzi. O Ministério Público Federal encaminhou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na segunda-feira, ou seja, não exatamente hoje, foi na segunda-feira, denúncia contra o prefeito Atila Jacomuzzi e outros nove réus por fraude de processo licitatório, corrupção ativa e passiva e formação de organização criminosa. Jacomuzzi está preso desde o dia 3 de dezembro em relação à investigação da Operação Trato Feito. O advogado, tanto o advogado de Gaspar, Roberto Guimarães, disse que vai provar a inocência do cliente e já o Daniel Biaus, que é o advogado do Atila Jacomuzzi, disse que apenas sob a denúncia pela imprensa que aguarda tomar conhecimento integral da mesma para fazer a defesa. A denúncia chegou aqui na nossa redação por volta das três da tarde, um pouco antes das três da tarde, e quando a gente foi averiguar direito, nada mais era que a continuação daquilo que a Operação Trato Feito colocou. A denúncia aponta que durante os desdobramentos da Operação Trato Feito, foi descoberto que o então deputado estadual e candidato a prefeito Atila Jacomuzzi recebeu pagamentos indevidos durante as eleições de 2016, em troca de assumir o compromisso de favorecer o grupo empresarial de Carlos L. Carvalho a celebrar contratos com a Prefeitura de Mauá. As tratativas e recebimentos de valores foram intermediados por João Eduardo Gaspar, então assessor de Atila na Assembleia Legislativa, e que posteriormente virou secretário de governo e também secretário de transportes, e quase foi secretário de saúde da cidade. As informações iniciais são de que Gaspar usaria, inclusive, um celular de uso do prefeito para realizar essas transações. E segundo o relatório da Operação Trato Feito, essas negociações que foram feitas a partir desse celular do Atila Jacomuzzi, utilizado pelo João Gaspar, o que aponta a denúncia, foram feitas 10 transferências bancárias com determinados valores para uma conta que, entre aspas, era do Atila, mas comandada pelo João Gaspar, e que ali era feita a distribuição do dinheiro para aqueles que estavam envolvidos. Ou seja, o que aconteceu hoje, o que o Ministério Público Federal apontou hoje, nada mais é que aquilo que já foi apontado na Operação Trato Feito, só que com maior requinte de detalhes, ou seja, com uma outra denúncia. A gente não sabe se isso vai gerar um outro processo ou não, ou se vai ser adicionado ao processo da Operação Trato Feito com a Operação Prato Feito. Trato Feito é Prato Feito, então vamos aguardar esses novos detalhes. Lembrando que o Atila ainda aguarda posicionamento do STF em relação ao seu habeas corpus, algo que só pode acontecer a partir da semana que vem com a volta do recesso do judiciário, algo que acaba sendo muito importante para o Atila, porque vai ser a volta do Gilmar Mendes, que é o relator do caso. Ele tentou antecipar isso durante o recesso, porém, nem o Dias Toffoli, nem o Luiz Fux, que foram os juízes de plantão durante o recesso do judiciário, consideraram que era uma ação de urgência, ou seja, nenhum dos dois considerava que teriam que dar imediatamente a resposta ao HC do Atila, não só ao HC, mas também à reclamação. No caso do João Gaspar é a mesma coisa, só que no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ele também aguarda posicionamento sobre esse assunto. Então, mais uma notícia ruim sobre Mauá. Semana que vem volta a Câmara, vai ter a substituição em um dos processos de impeachment de um dos membros, o Ivan Estela pediu renúncia por causa de questões de saúde, vai ter o sorteio do substituto e também tudo o que vem acontecendo na cidade, inclusive toda a questão envolvendo o Civaldo Carteiro, Democracia Cristã, a denúncia levada pelo Diário do Grande ABC, de que ele supostamente pedia dinheiro do salário dos seus funcionários e aqueles que não entravam no esquema eram demitidos. A última matéria, inclusive, aponta que ele demitiu um assessor por mês durante esse mandato, o primeiro mandato dele como vereador em Mauá. Então, tudo isso, lógico, vai ser colocado em pauta de algum modo ou de outro durante a sessão de Mauá, da Câmara de Mauá, da próxima terça-feira, dia 5 de fevereiro. Abraço para a Sérgio Regina, que está dizendo boa noite, o Antônio Carlos Bonait, também desejando sucesso. Vamos falar agora sobre o consórcio de tempo municipal. Tem uma foto do Paulo Serra e do Gabriel Maranhão, Fernando, para a gente colocar no ar, porque hoje houve reunião entre o prefeito de Santo André e o presidente do consórcio de tempo municipal, o Grande ABC, o Paulo Serra, e o Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra, lá em Rio Grande da Serra. Logicamente que a pauta seria a não saída de Rio Grande. Em dezembro do ano passado, o Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul apresentaram as suas cartas de saída do consórcio de tempo municipal. Agora o Paulo Serra, como novo prefeito, ou novo presidente do consórcio, tem de algum modo angariar todo mundo ali, juntar todo mundo, para que o consórcio não acabe, ou não seja minimizado, ainda mais essa crise que vem acontecendo desde a saída de Dianema, em 2017. Os pontos apresentados, lógico, foram os pontos de austeridade do consórcio. Perguntou para o Gabriel Maranhão o que ele esperava da entidade. O Gabriel Maranhão tem fortes críticas ao consórcio, dizendo que a entidade virou uma entidade de política partidária, e não da política regional. Então tudo isso vai ser colocado na mesa, foi colocado na mesa hoje em Rio Grande da Serra. Já tinha sido colocado na mesa, cerca de duas semanas, em uma reunião com o prefeito José Henrique Júnior. Não se sabe se o Paulo Serra vai tentar se reunir com o Lauro Michels para falar desse assunto, mas a ideia é que nós vamos saber de todos os detalhes na semana que vem, porque a princípio, no próximo dia 5, também tem reunião do consórcio intermunicipal Grande ABC, na sede que fica aqui próximo do repórter diário, da sede do repórter diário, na região central de Santo André. Ali nós vamos saber qual é o plano do Paulo Serra para esse ano aqui no consórcio, e também como foi o teor dessas conversas, tanto com o Auríquio como com o Gabriel Maranhão. Lembrando que a conversa do Gabriel Maranhão é importante, principalmente levando em conta que ele pode ser o novo presidente do consórcio em 2020, já que ele não vai para a reeleição. O consórcio como entidade pública, quem vai para a reeleição não pode ser o presidente do consórcio. Em 2012 aconteceu um caso parecido com esse, o Mário Reale, então prefeito de Diadema, foi eleito presidente do consórcio, porém ele ficou até abril, porque depois ele tinha que disputar a eleição. E aí o Kiko Teixeira, na época, prefeito de Rio Grande da Serra e hoje prefeito de Ribeirão Pires e vice-presidente do consórcio, assumiu o comando da entidade regional. Então, essa é a primeira matéria, a primeira notícia lá de Rio Grande da Serra. A segunda é que o Claudício Bento, vereador em Rio Grande da Serra, se licenciou da Câmara e assumiu oficialmente o cargo de secretário de administração. E como nós dissemos ontem, tanto que sou meu boss do site Bastidor Político quanto eu, o Claudício Bento pediu para que houvesse igualdade ali na questão das negociações para a escolha do sucessor do Gabriel Maranhão, o sucessor que vai ser apontado pelo grupo do Gabriel Maranhão na cidade, nas eleições de 2020. Então, está aí o Claudício Bento, que é o novo secretário de administração em Rio Grande da Serra. E para fechar aqui o nosso jornal, hoje à tarde, os prefeitos de São Manoel do Campo, Orlando Morando e de Cubatão, o Oliveira, eles foram até a barragem Rio das Pedras, que é uma barragem que fica na divisa entre os dois municípios, que leva a água do sistema Rio Grande para a bacia do Rio Cubatão. Eles foram visitar essa barragem hoje à tarde para fazer uma verificação do estado da barragem. e, logicamente, que tudo isso acontecendo por causa da questão de Brumadinho, do roubimento da barragem lá em Brumadinho. A princípio que a Defesa Civil ali apontou de forma preliminar é que tanto as paredes da barragem, as outras estruturas dessa barragem, estão ok, apesar de alguns vazamentos que eles consideram normal, mas está tudo ok, não tem nenhum tipo de risco que essa barragem possa se romper, mas, mesmo assim, eles querem que a EMAI, que a empresa que cuida, a empresa da autarquia do estado que cuida dessa situação, possa fazer uma melhor verificação, inclusive uma verificação periódica do local, de seis em seis meses, para ver quais são as condições. Os prefeitos até explicaram o que aconteceria caso essa barragem fosse rompida. A água iria toda para Cubatão, iria inundar Cubatão e iria até além para o litoral sul de São Paulo. No caso de São Bernardo e de cidades que são abastecidas pela empresa Bílix, simplesmente elas seriam desabastecidas, ou seja, o problema seria grande caso houvesse rompimento, mas não há chance, segundo a verificação da defesa civil e as informações que nós temos. Então, não vamos criar um alarmismo ou nenhum tipo de abagedão aqui para a região. Não tem nada disso, foi uma verificação, tudo, por causa do que aconteceu em Brumadinho, então está todo mundo verificando suas barragens, são mais de 700 barragens aqui no Brasil e são poucos fiscais para fazer os relatórios, para fazer as verificações em cada barragem. Ou seja, temos um problema grave aqui no Brasil de fiscalização que acarreta em tragédia. Acaretou a tragédia de Mariana há três anos e agora a tragédia de Brumadinho. Inclusive, nós estamos acompanhando de perto essa tragédia de Brumadinho, 99 mortos que já foram achados pelas equipes de busca que estão ali em Brumadinho, tanto a equipe do exército, o corpo de bombeiros, polícia civil, polícia militar, o exército de Israel que ainda se mantém lá na cidade mineira. Então, cada dia atualizando esse número, atualizando esse número, a cada dia se tendo mais informações. Inclusive, nós estamos no aguardo de informações sobre a condição da água lá em Brumadinho para ver como é que vai ficar a questão de distribuição, de abastecimento de água nas cidades daquela região metropolitana de Belo Horizonte. Se vai atingir ou não, os dejetos químicos vão causar alguma coisa na água ou não. A gente vai ter as informações até o final de semana e lógico, nós vamos trazer tudo aqui no RDTV. Abraço para o Antônio Carlos Bonatti. O Marcelo Leite tem que acabar com o consórcio. Só extravinha dinheiro público. Eu não sei se tem que acabar com o consórcio, Marcelo, mas tem que fazer com que esse consórcio funcione para todo mundo. Acho que é essa a grande questão. O consórcio é uma boa ideia. Nossa região é uma região atípica, é uma região que se conecta muito fácil. Então, lógico, é bom que todo mundo pense em conjunto em vários aspectos. a grande questão é fazer com que todos pensem em conjunto dentro desse consórcio, dentro desse modelo. Se tem que diminuir o repasso para o consórcio, então diminui. Se tem que mudar o estatuto, mude. Mas o mais importante é fazer com que as sete cidades pensem em conjunto. Não dá para acabar com essa regionalidade. mesmo que o consórcio em si é só um elo que liga essas sete cidades. Isso podia ser feito fora do consórcio? Poderia. Mas o consórcio consegue condicionar melhor, organizar melhor todas as situações. Então, eu acho que não é a questão de fim do consórcio, mas sim fazer ele ser mais efetivo, principalmente para a população. Acho que se o pessoal da ABC Dados fizer uma pesquisa em relação ao conhecimento que as pessoas são do consórcio, acho que o número de pessoas que vão conhecer realmente a entidade e a função dela vão ser muito poucas. Basicamente, aquelas que acompanham os principais jornais da QD região como o repórter diário. Vamos finalizar essa edição de hoje aqui do RDTV agradecendo ao Fernando de Serveninas da produção, agradecer a toda nossa equipe de jornalismo comandada pelo Ayrton Rezende, mandando um abraço para o Leandro e pronta a recuperação. Hoje, ele tentou trabalhar em alguns momentos, mas ainda está descansando, ainda está se recuperando de uma infecção, inclusive ele explicou em uma das lives que ele fez hoje aqui no facebook.com página é um repórter diário, mas semana que vem a expectativa é que ele esteja de volta aqui nos estúdios. Amanhã, se tudo der certo, o Samuel Bosa estará comigo aqui acompanhando as notícias do ABC no RDTV. Lembrando que a entrevista com o Maurício Mindrich e o Marco Soares, ambos do ABC Dados, também será disponível no youtube.com barra repórter diário. Então, também se inscreva no nosso canal no YouTube e lá você terá mais detalhes. Não siga nas demais redes sociais, Twitter e Instagram e eu vou pedir para o Fernando colocar um print do nosso Instagram hoje, pois lembra que ontem eu falei do sorteio do cinema, que a gente faria também esses sorteios pelo Instagram? A gente vai fazer o sorteio pelo Instagram dos quatro pares de ingressos. Para isso, você tem que curtir a nossa página do Repórter Diário, o nosso perfil do Repórter Diário lá no Instagram. Depois, você tem que curtir esta postagem do sorteio dos quatro pares de ingressos dos cinemas da Play Art e no final, na casa de comentários, marcar mais quatro pessoas. E aí, na sexta-feira, mais três pessoas, desculpe, o Fernando está me corrigindo, mais três pessoas na casa de comentários. E aí, as pessoas que foram marcando, a gente vai organizando e na sexta-feira nós anunciamos quem vai ganhar os quatro pares de ingressos a partir do Instagram do Repórter Diário. Então, arroba Repórter Diário só nos seguindo no Instagram e também tem o nosso WhatsApp, o 9927-5496. Até pedindo desculpas para o pessoal, a gente vai daqui a pouco anunciar o nome dos vencedores numa outra postagem de vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook.com base no Repórter Diário. Assim, vocês já sabem quem ganhou também nesta quarta-feira e assim anunciamos todos os dias nas nossas redes sociais. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela participação e até amanhã, 19 horas com mais um RDTV. Um grande abraço!